Boa tarde a todos. Para mim é uma honra, né? Conheci Foz do Iguaçu e aprendi mais um pouco. Então, muito obrigado pela oportunidade. Parabéns para essa federação maravilhosa, de tão bom que é que a gente só aprende e tem uma continuação. Parabéns aos jurados que se dedicam a estar ajudando para mim nesse momento. É... nós vai estarmos aqui hoje aprendendo mais um pouco. Tudo custa. Eu prestei atenção nas palestras e aprendi que lutando vale a pena para você sair do lugar, um objetivo para a vida. E quem luta tem mais uma jornada chamada Estrada, onde todos tivemos que enfrentar para poder se encontrar aqui. Então, eu quero oferecer a todos vocês Estrada da Vida. Nesta longa estrada da Vida, Mais um tempo secou-me a estrada, E o cansaço me dominou Minhas pistas se escureceram E o final desta vida chegou Este é o momento da vida para quem não quer compreender Nós devemos ser, nós devemos ser, nós devemos ser, o que somos, Ter aquilo que vem merecer Nós devemos ser, o que somos, ter aquilo que vem merecer Mas o tempo secou-me a estrada e o cansaço me dominou Minhas pistas se escureceram E o final desta vida chegou Muito obrigada. Aplausos Obrigada.